Música Lá no ar o compartilha, sejam muito bem vindos, é o seu sábado à tarde com as curiosidades do Alto Tietê E a gente começa o programa de hoje em uma externa, aqui no bairro, no centro da cidade de Mogi das Cruzes Para falar sobre o dia 13 de julho, sim, hoje é o dia do rock Sabia que o dia do rock foi criado lá em 1985, num mega evento chamado Live Aid com astros do rock Que se juntaram, se mobilizaram para ajudar a combater a fome na Etiópia E de lá para cá, então, essa data ficou registrada e claro que a gente teve que procurar alguém aqui do Alto Tietê Que tem uma ligação, uma paixão muito forte com esse gênero musical Eu estou aqui com o Cristiano, o Cris, tudo bem? Como você está? Certinho? Beleza, beleza Que desde os 10 anos se apaixonou pelo rock, não é mesmo? Comecei com uns 10 anos assim, cara, eu já ouvia, assistia programa de clipe assim, cara E na verdade eu não comecei nem com rock, saca, cara? O que me chamou a atenção, tinha um programa que na época chamava, acho que era Super Special E eu vi um clipe, tinha acabado de sair o disco no Brasil Eu vi um clipe do Malcolm McLaren, que não tem nada a ver com rock, um disco de freaky assim E eu vi o clipe na televisão, Buffalo Girls, cara, e aquilo me chamou a atenção Eu falei, nossa, que legal, eu vi o cara fazendo scratch, com toca-disco, o pessoal dançando E desde então eu comecei a me interessar por música, assisti os clipes Mas o rock mesmo foi por causa do Kiss, que eu não quis ir no Brasil, cara Em 80, no mesmo ano, 83 Eu assisti o show e eu vi o Eric Carro batera na época Eu fiquei maluco por bateria e pelo clip, pelo Kiss, cara Foi daí que começou o rock na minha vida, cara Primeira vez que você ouviu falar em Ozzy Osbourne, também um ícone do rock Foi o Kiss e o Ozzy O Kiss eu vi o show, meio que fiquei maluco, assim, por causa do Eric Carro E tinha um vizinho meu na época Eu fui na casa dele, ele era um pouco mais velho que eu Ele já tinha uns discos de rock lá, meio roqueirinho, assim, saca E eu cheguei um dia na casa dele e tava tocando o disco do Ozzy O Speak of Devil, é um disco ao vivo Que o Ozzy gravou só com música do Black Sabbath Mas eu também nem sabia que era Black Sabbath Só sei que eu vi aqui tocando aquilo Eu falei, que aí? Peguei a capa, uma capa dupla, assim Eu olhei, assim, e falei, o que que é isso? O cara chama Nino Pô, Nino, o que que é isso, cara? Eu falei, o Ozzy, cara, ele come morcego, né, mano? E eu fiquei, falei, cara, mas o cara come morcego Eu fiquei ouvindo aquilo Alucinado, o cara come morcego E daí, cara, e aí eu comecei Hoje você é DJ, você é baterista Tem uma banda que toca pop, pop rock É isso? Anos 80 É, uma banda dedicada à década de 80 Ela chama Super Special Não, gente, é incrível que quando você chega na casa Aqui do Cris Você se sente numa loja de rock Numa loja de vinil, sabe aquela coisa? Ou então no museu No museu da música Com grandes ícones e astros Do rock e do pop A gente vê aqui um pouco de Beatles Vê um pouquinho de ACDC Um pouquinho de tudo aqui E eu tô sabendo que você tem uma coleção enorme De CDs e LPs, né? Cara, tenho Eu tenho CDs, assim Eu devo ter Ah, mais de dois mil Tem gente que tem muito mais que eu, né, cara? Mais de CD eu devo ter mais de dois mil E vinil, assim, eu tenho mais de mil, assim Eu queria ter mais, sabe? Eu queria ter todos os discos do mundo, cara E falta? Dinheiro A gente tava muito caro, cara É... Eu lembro, quando a gente pensou nessa entrevista aqui Eu lembrei de quando eu comecei a comprar uns discos, assim Porque eu vendi muito disco, né? Na época que veio o CD Eu fiz um monte de gente que fez isso, cara Eu me arrependo Eu peguei toda a minha coleção de disco e vendi, cara E hoje essa coisa tá na moda, né? Voltou essa... O pessoal falava Ah, disco não vale mais nada O negócio agora é CD, cara Hoje em dia o LP voltou com tudo Voltou com tudo De CD que não vale mais nada, cara E eu tenho uma filhinha, né, cara? Então eu penso assim Pô, eu vou comprar um disco de 180 conto Eu ponho 180 conto na poupança da minha filha As prioridades mudaram, né? Eu tô vendo, até vi uma foto É a sua filha ali que tá com o rosto de Kiss? Minha filha Cadê? Eu vi em algum lugar ali, ó Ali embaixo É o aplicativo do celular Ah, é o aplicativo, é um filtro E eu achando que tinha pintado o rosto da criança A gente fez ela com o Kiss Fez ela com o cara do The Kier E um monte de aplicativo, né? Como eu nunca vou sair daqui, cara Minha avó deixou essa casa pra mim, né? Eu fui aos poucos reformando, tudo Como eu não vou sair, só vou daqui morto, cara? Eu falei assim, cara, você quer saber? Eu vou fazer o que eu quero aqui, cara Então eu meti quase em tudo que é lugar aqui, cara Quem que mora aqui? Ah, cara, mora eu A minha esposa, a gente mora aqui Meio separado, assim Mas sempre eles estão aqui Mas normalmente... Casas separadas? É, mas ela está sempre aqui Minha filha está praticamente sempre aqui Eu estou na casa dela Mas se for ver, eu moro sozinho aqui, cara Então não tem nenhum interferente Falar assim, pô, mas você está exagerando, hein, Cris, tá? Minha esposa curte som também, cara Também curte Ela não é muito metaleira, assim, né, cara? Ela curte mais, assim Um lance de punk rock, assim Mas ela não liga, não, cara Transformou a sua... Aqui era uma sala de start, talvez? Era, né? Era uma sala Antes aqui era meu quarto A garagem lá era o quarto da minha avó Que eu morava... Minha avó morava... Aí depois que eu reformei Virou uma sala aqui E onde estão os LPs e os CDs? Então, os LPs e os CDs estão no meu estúdio lá em cima Que eu criei um quartinho, né? Que eu deixo meus tocadiscos montados E tá tudo lá Se você quiser subir lá O que representa pra você esse espaço aqui? A minha vida, né, cara? Porque eu cresci envolvido com a música E eu acredito que nunca vou sair disso Porque eu vivo disso Tenho uma banda Trabalho de DJ Eu não sei fazer outra coisa, cara Já trabalhei Eu já trabalhei em escritório de contabilidade Você acredita? Trabalhei em escritório de contabilidade Muito tempo? Ah, uns 13 anos, cara 13 anos? Trabalhei bastante tempo Mas nunca deixei de estar envolvido com a música Eu sempre tive banda Eu tinha uma banda de heavy metal Gravamos dois CDs, tudo Qual que é... Acho que tá difícil fazer essa pergunta Mas vamos lá O álbum, né, o CD ou o LP Mais importante pra você Ou então aquele mais difícil de você conquistar Quando você conquistou Eu falo assim Olha Eu tenho Eu tenho e você não tem Qual que é? Eu acho que eu não tenho muito disco Se eu vou falar pra você Eu tenho alguns, assim, que eu acho Que não é impossível de achar Mas é difícil de achar Tem alguns discos que eu falo Pô, isso aqui é meio difícil de achar Só teve uma prensagem Tem outros, assim, que é um pouquinho mais caro Eu tenho um box do Ramones aí Um, alguns, né De comemoração de 40 anos Eu já paguei na época meio caro, sabe E hoje eu não vou contar Quanto, quanto? Conta aí, conta aí Eu tenho até vergonha de falar isso aí, cara Ué, mas é uma paixão, gente O último O último foi um disco ao vivo do Ramones Que é o It's Alive Ele é um álbum duplo Acho que com mais cinco CDs Vem um livreto dentro Cara, é demais, cara Eu acho que na época Acho que foi antes da pandemia Que eu comprei Eu paguei, acho que, 600 pau, cara O ao vivo do Ramones Pesado, gente Parece uma enciclopédia Parece ser muito legal Como que é a sua relação Com o rock nacional? Qual que é a banda? Eu vi ali RPM Gosto, cara Eu gosto muito Eu gosto muito da década dos anos 80, cara Então RPM Metrô Leo Jaime Essas bandas eu tenho tudo aqui Porque eu cresci Eu vim nessa época, né, cara Eu tô com quase 53 anos Então a década de 80 Eu curti tudo isso Patif Band Que é essa banda que eu gosto muito Que lançou só esse disco Mas é uma banda bem legal Anos 80 Anos 80 Starship Starship Quem mais? Style Consul Tudo banda famosa Assim dos anos 80, cara Sig Sig Sputnik Fez sucesso pra caramba Nos anos 80 Simple Minds Esse é um clássico Todo mundo conhece Soft Cell Ó Simple Red Anos 80 Também clássico Outro Susanne Vega My Name Is Luca Esse disco aqui Eu também nunca mais ouvi falar de Samina, cara Acho que ela lançou esse disco Que eu nunca mais ouvi Outro clássico Outra banda Spandau Ballet Anos 80 também Ó Sting Esse aqui é um disco mix, né, cara É uma música dele que We'll Be Together Isso Muito obrigado Muito obrigado a você, cara Sucesso pra você, viu? Muito obrigado Eu agradeço a todos aí Qual que é o arroba Aliás, vamos fazer o seguinte Vamos combinar Do quadro palco Da sua banda participar do quadro palco A gente tem um quadro que a banda, né Os músicos e talentos da região Mandam pra gente o vídeo Com certeza E manda pra gente um vídeo aí Ou um clipe Ou uma apresentação de vocês Ele tá lançando um vídeo agora Inclusive eu tô até assistindo ali Que tá muito legal Se vocês quiserem Depois a gente manda lá Isso aí, ó Quadro palco em breve então, tá bom? É isso aí, ó E o compartilho é o seguinte No próximo bloco, olha só Tem um projeto Do Ponto ao Conto Que é um concurso de contos Aqui de Mogi das Cruzes Eu vou conversar com duas Uma das Duas das vencedoras Desse concurso E lá no estúdio do Compartilha, tá? A gente já volta Sai daí E aí E aí E aí E aí